Bom dia, Clownice. Bom dia, meu patrão. Que felicidade é essa, Clownice? Até parece que recebeu seu décimo terceiro. Até parece, patrão, que se eu me pago o décimo terceiro. Eu estou assim porque eu voltarei certo. Que maravilha, Clownice. Fico mais feliz ainda em saber que você tem seu candidato certo. Mas faça o seguinte, me conta as propostas do seu candidato. Vá que eu fique meio balançado e acabe votando nele. Ô, padrão, você desconfia de mim, é? Até parece que eu não sei das minhas obrigações eleitorais e partidárias. Sabe aquela maquininha que parece micro-ondas e que faz... Ela é forte. E que nosso voto é secreto. O senhor acha que eu sou besta, hein? Nada, Clownice. Não estou dizendo isso que você é besta. Mas vamos, me conte a proposta dele. Vá que eu mude de ideia e acabe votando no seu candidato. Sabe qual é a proposta, padrão? É que ele me pagou 50 reais agora. Ele me dará mais 50 quando ele ganhar. E aí, padrão? Oxe, Clownice, você ficou maluca? Quem já se viu vender o voto por 50 reais? Clownice, pense direitinho. Ele vai passar quatro anos no poder. E se ele não fazer nada? Você vai perder seus 50 reais por quatro anos. Clownice, ele vai tirar esse dobro. Depois, vote certo, Clownice. O nosso voto é uma arma na mão desse safado. Sabe o que eu estava pensando, padrão? E vi realmente que o senhor tem razão. Eu vou ligar para ele e passar isso tudo na cara dele. Quem já se viu fazer umas coisas dessas? Verdade, Clownice. Verdade, Clownice. Eu até fiquei meio balançado pensando na proposta do seu candidato. Mas começando assim, já começou errado. Vou pedir 50 reais, não. Vou pedir a 100. E se ele não me der, eu passo na cara dele e ameaço ele. Já que esse voto é uma arma, eu dou um tiro na cara desse safado. Ei, Clownice, vem cá. Se tu votar no meu candidato, ele vai te dar 200 contos. E aí, tu vai votar?